Eu queria entender. Vocês parecem ser um casal bastante sensual, que fazem bastante firulas, transmite bastante DSTs. Vamos ver se é verdade no Secondist de Sexo. Na praia, carro, banheiros de museu, Rio das Oixas. Todo lugar é válido? A gente já tentou no avião. É, a gente tentou. Mas primeiro que tinha 200 pessoas em volta. Não, foi no banheiro e bateram na porta, assim, quase esmurrando a porta. Esmurrando, tava todo mundo dormindo, todo mundo acordou e olhou pra gente. É. Ah, mas tava no ar. Tava, lá em cima. Tava. Era um moço que chegou e esmurrou a porta. Esmurrou. Hey! Let me participate! Cara, e é bom internacional? Era. Ah, é, porque se for pro São Paulo, é, já fala muito sobre você, sobre quanto você demora. Já fizeram uma massagem tântrica? Não. Já li sobre, já tentei e tenho vontade de fazer. É. Pô, posso falar massagem tântrica? Uma amiga minha falou, ah, eu fiz... Não posso falar que ela é até atriz aqui. É, ah, eu fiz massagem tântrica. E é muito legal, porque a mulher fica, tipo, tocando em você, e aí ela toca, e aí você tem um orgasmo, você se beija. Eu falei, cara, você pegou uma mulher, você não fez uma massagem. Rodrigo, que ferramentas você usa pra retardar o fim de uma novela? Dá aquela paradinha, né? Para no meio? Pera aí, Agatha. Dá um dois aqui. Me volta? É, mas às vezes sim. Pra tentar ir junto. Ai, queria muito assistir, gente. Numa boa. Maravilhoso. A novela é ótima. Leite condensado. Eu não sei que tipo de pergunta é essa, não. Vocês têm espelho, por exemplo, é... Vocês são lindos. Vocês estão ali num negócio maravilhoso com um espelho. Você pensa, caraca, eu sou bonito pra caralho, ou ele é bonito pra caralho? Vocês conseguem olhar? Até que eu ficam olhando pra vocês e falam, nossa, ela é muito bonita. Meu Deus, eu sou mais bonito que ela. Vocês ficam nessa coisa? A gente não tem assim, de olhar, mas não nesse lugar. É de olhar e ver um olhar de fora. Tipo, porra, maneiro. Pula! Casal maneiro, porra, tá aí. Tá maneiro isso aí. É Pula Pirata. Um filme do Johnny Depp? Ou uma preliminar? Interessante. Pula Pirata sabe quem é, né? Pula Pirata? Ah, é o dedinho. O joguinho? Ô, querida, você é muito infantil, hein, Agatha? Eita, menina, que eu não tenho a malícia nessa vida. Eu tenho quarto de jogos, gente, desculpa, sou extremamente infantil. Pula Pirata é aqui, ó. Pula Pirata. E a pessoa fala, ah! Sim. Tá. Sim, né? Do nada? Não, do nada não. Tá lendo a bíblia, Pula Pirata, que isso, gente? Não, é isso. Mas assim, todo respeito a Deus, te amo muito. Te amo muito, senhor, me perdoe. Sou muito cristã. Mas assim, no momento assim, então ali e tal, a gente vai... Não pode chegar de surpresa também que a pessoa é bonita, né? Caralho, perdendo o meu pulo do nada. Mas é uma carícia, ó. Eu tô com a unha grande, é ruim. Sim, sim. Assim, ó. Com essa unha, complicadíssimo. Aqui, ó. Abre aqui, ó. Claro, claro, claro. Nossa! Uma moeda. Eu vi a sua unha cortando a pessoa. Chega, amanhã tá Rafa sangrando. O que que houve, nada? Não, 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 galera. Transar pensando em outras pessoas. Traição ou solidariedade? Acho que não é traição, não. Também acho que não. Acho que pode acontecer sem você querer. Pô, é mesmo. Não, é porque eu me sentia meio culpada. E eu tenho certeza que, né, depois de um tempo e tal, você pensa em outras pessoas. Pode pensar, Tata. Qual é a frequência de vocês assim, só pra eu poder me deprimir aqui um minutinho? Não, né? Tipo, ah, gente. Nessa pandemia deu uma diminuída. Pois é. Vocês fazem fantasiazinhas? Tipo, oi, finge que eu sou um astronauta. Ah, então finge que eu sou um cara. A gente já fez. Fizeram o que, hein? Eu acho que devia estar com o ar condicionado. A gente botou, era meio a cabana. Tem gente ouvindo. Ah, maneiro. É. Eu já fui uma economista do mercado financeiro. A cama de vocês é como um coração de mãe? Que sempre cabe mais um ali? Ah, depende. A galera pra saber é de vocês. Na hora do ato vocês usam brinquedinhos? Aquelas coisinhas bobas. É impressionante, brinquedinhos são impressionantes. Eu já usei um brinquedo. Mas era um triciclo, a menina ameaçou tanto. Ameaçou aquele triciclo. Eita, difícil. Complicado ali. Ali foi foda. Eu tô pegando aos poucos e vou dignificar esse casal maravilhoso. Como a gente falou anteriormente, vocês se conheceram em Malhação, em 2012. Eita, Deus, que nunca me chamem em nome de Jesus. Mas depois vocês começaram a perceber que havia algo a mais. Havia uma vontade de ambos da famosa penetração técnica. Técnica? Técnica? Como é que foi esse primeiro dia de vocês? Primeiro dia que rolou. Pá! Tum! Espanhol o peito. Tum! Broxei. É? É. Viu, Rafa? O que é que eu te falei? Como é que é? Não é assim, Rafa? Eu tava mais bêbado que não sei o quê. Aí broxou? Broxei. Tava nervoso, bêbado. E a Agatha? A Agatha ficava... Brincando assim. Vamos ficar brincando de um gafito. Aí eu falei, ah, vamos fazer... Vamos... Vamos fazer de outras formas. E foi isso. Mas rapidinho, mas como assim fazer de outras formas? Pá, de tudo. Nossa, você pega pesada nas palavras, hein, Rodrigo? Desculpa! Eita, menino! Eu tô fazendo aqui um negócio sem gente querendo entrar pra... Porra! Você tá pegando a pergunta, cara, também. Não é assim, não. Eita, loucura! Mas é a primeira vez que rolou mesmo. Que falou tum! Que você não broxou. Foi na vez seguinte? Passasse dois anos? Como é que foi? Ainda não aconteceu. Tô zoando. Não, mentira. Eu sigo esperando. Foram uns... Não lembro quanto tempo depois. Uma semana depois. Que semana depois? Foi no dia seguinte. Não foi no dia seguinte. Foi no dia seguinte. Não foi, foi na semana seguinte. Vocês me dão... Não foi no dia seguinte que a gente transou de novo. Não foi? Não, eu não lembro exatamente, não. Não lembra, não? Não, eu lembro da primeira... Quando foi melhor e foi bom e... Quanto tempo depois da broxada, eu não sei. Mas eu acho que foi... Acho que foi... Acho que ao longo que a gente foi pegando mais intimidade, foi ficando melhor. No começo foi meio... É... Não foi a coisa... Caralho, a coisa mais foda do mundo. Não foi tipo, caraca, a gente tem... Não. Acho que é muito doido. Porque a gente percebe que não é amizade, sim. Outra coisa, muito pela atração, por ter sido muito bom. Então, se não foi bom. Não é que não foi bom. Você insiste. Aí você vai insistindo. Não, não é que não foi bom. Só que não foi nada de... Meu Deus do céu! Sabe? Não foi isso. Foi... Mas aos poucos a vida tava levando a gente pra um lugar que a gente queria mais. Eu acho que o lugar de intimidade que a gente foi criando um com o outro foi superlegal. Porque aí a gente passou até a abertura pra tornar aquilo ali ainda melhor. Então, acho que nada mais é do que você... Vocês foram moldando uma coisa que nitidamente... Não rolou, né? É porque muitas vezes quando você... Tipo, a primeira vez qualquer pessoa, você não tem lá essa intimidade toda. Não é a coisa mais incrível do planeta. Então, eu vou falar uma coisa aqui. Na verdade, por exemplo, o Rafa, ele ficou dormindo na minha casa, tipo, dois meses sem rolar nada. Porque eu tava fazendo uma promessa. É verdade. E aí, eu tinha medo pra ele ser muito novo. Eu falei, ai meu Deus, acho que não vai ser bom e tal. E a primeira vez, eu tinha vontade de uma festa. Eu tava com uma borboleta pintada na cara, aquelas coisas. E rolou e foi muito bom. E foi isso que eu falei, pô, tá aí. Acabei de abrir portas pra um monte de mulher ficar mandando nude pra ele. Mas assim... Não, mas... Mas aí você... Você já tava com intimidade. Você já tava completamente com intimidade, é verdade. É a intimidade. Mas vocês não tiveram uma malhação inteira? Tivemos. Intimidade? Antes, levou sete meses pra admitir que tava apaixonado. Vocês já não terminam, hein? A gente tá pensando. Me avisa pra eu passar um programa um dia antes e parecer que foi a gente que fez isso acontecer. Eu tenho certeza que vocês discordam em vários temas, como já foi mostrado aqui. E eu quero ver como vocês fazem para discutirem temas ordinários, coisas comuns que qualquer pessoa discute no quadro debatendo-se. Eu vou dar 15 segundos, 10 segundos, 5, 1 ou até 3 meses pra vocês debaterem os seguintes temas. Robessa Rodrigo, 10 segundos. Curtir foto de ex nas redes sociais. 10 segundos valendo, Rodrigo. Curtir foto de ex, eu acho super tranquilo porque você teve uma história com aquela pessoa. É? É, você teve história com aquela pessoa e você conhece ela, então você quer o bem dela. Ok, Rodrigo? 5 segundos, Agatha, defende sua atenção. Eu acho que não tem nada a ver, ainda mais se você ficar falando mal do ex, né? Durante 2 anos, no ouvido de outra pessoa, que é teu atual, então assim, como é que você vai curtir a foto do ex? Pra quê? 5 segundos, Rodrigo? Ué, mas aí pra dar uma apimentada no relacionamento, eu curto sim, e aí? 1 mês e meio? 1 mês e meio, eu vou pensar. 1 segundo, Rodrigo? Pensa. Tá lá! Chega, ok, obrigada. Beijo técnico, 15 segundos, Agatha. É, defender que existe. Existe, claro que existe, se você não colocar a língua. Você tá defendendo, calma. Beijo técnico não existe. É isso que eu tava querendo. Ah, tava isso. Era isso, então. Não existe, porque quando toca boca com a boca, a língua já sai pra fora. Ok. 5 segundos, Agatha Moreira. A minha língua nunca saiu pra fora quando eu encostei em outra boca, em cena. 5 segundos, Rodrigo. Que pena. 2 segundos, Agatha. 2 segundos, Rodrigo. 1 segundo, Agatha. Ok. 5 segundos. Ok. Obrigada. Nós fazemos irmãos. E nós éramos amigos, a gente até teve uma amizade bem longa, até chegar nossa novela aí, 2018, a gente teve uma amizade longa que o Rodrigo não lembra, tá? Claro que lembra. Não lembra. Tem várias lembranças que ele não lembra. Briga, briga, briga. Mas a gente era amigo. Mas era amigo sem nenhum interesse? Porque de... Não, tinha uma putariazinha zoeira. É, uma putaria... Uma putaria zoeira... Leve, leve, leve. Era leve. De leve. Uma língua já passou pela outra algumas vezes. Um beijo quando tava doidão, na festa, não sei o quê. Ah, isso é a porra. Sempre dava uma passada. Tá ali... E eu acho, sim, que por tá fazendo novela juntos, tava na mesma energia de fazer sucesso e querer que dê certo. E os personagens tinham uma história legal, a gente lutava muito pra que desse certo e... O Rodrigo tá com um discurso de que fez isso uma coisa midiática. E você tá com um discurso de uma mulher apaixonada. Pois é. A gente pegou aqui uma coisa aqui. Você tá reparando. Eu posso confessar uma coisa? Ah. A gente, quando a gente fazia, a gente não tinha nada, a gente era amigo mesmo. Durante essa novela, a gente falava, ah, vamos namorar, foda-se, vamos namorar, vamos ganhar dinheiro, vamos ser felizes, não sei o quê, a gente tinha muito amigo. A gente falou, se a gente fingir que a gente namora... Nathalia Diu tá de prova e ela ficava botando pilha. Ficava botando pilha. Botando pilha. Lá lá e lá também. Mas assim, de ah, vamos isso aqui pra chupar o teu pau. O que que rolou? Que aí tem um... E aí, começou a acontecer isso. E aí... Foi muito esquisito. Aí não começaram a tipo assim, ai gente, que vergon... Esquisito assim, de tá se beijando, tá se pegando, parar... Olhar... Que que tá acontecendo? As pessoas fazem isso comigo sempre que me beijam, não sabia? A gente vai beijando e fala, meu Deus, onde eu fui parar nessa situação? Aí volta. É muito doido. E aí a gente demorou pra se aceitar. É, pra aceitar que a gente tava apaixonado. Pra aceitar que a gente tava apaixonado um pelo outro. Mas estamos felizes, né? Estamos. Sim. Ah, que bom. Sejam felizes. Isso aí. Adoro casais felizes, enquanto eu tô quase me divorciando. Agora vocês podem mudar na vida de vocês. No que vocês quiserem. É o Alisson, o programa é seu quadro. Meu programa, minhas regras. Falhando no Zoom. É... Agatha... Oi, Agatha. Você tá... Agatha, você tá aí? Tá. Agatha, você tá aí? Tá. Alô, Agatha? Você tá aí, não? Isso. Agora falando juntos. Tem que falar juntos. Tem que conseguir falar a mesma frase ao mesmo tempo. Não consegui nem fazer a anterior. Mas eu vou correndo aqui com a Agatha? Vambora, vambora. Vai, vai, vai. Qual o pior defeito um do outro? Qual o pior defeito? Na hora de... Na hora de sair... Vai, vai, três já. Na hora de sair, ela demora pra caralho. Na hora de sair... Na hora de realizar alguma coisa. Na hora de sair... Na hora de realizar a saída... Eu pra caralho. Na hora de realizar o caralho, vai... Na hora de realizar uma saída, ela demora pra caralho. E o defeito da mãe e do outro? Nossa mãe não tem defeitos. Tem defeitos. Eu não estou conseguindo acabar com essa relação. Agora desviando de um xeré com o drone É, Rodrigo, como é que... É, Rodrigo, como é que você... Que que é isso? Os haters? Deixa ele ser feliz, deixa o menino, tá atrás de você, Rodrigo Ai, caralho, vai, vai Agora, término de relacionamento Quando o casal já tá brigando muito E não consegue brigar, não, deixa Ah, vamos tomar no cu Térmo de relacionamento quando o casal tá brigando muito E não consegue parar de brigar, nem com uma simples pergunta Ah, tá É, qual é a maior alegria de vocês em dividirem o mesmo teto? Ah, é ótimo dividir o mesmo teto, né amor? Ah, é ótimo dividir o mesmo teto É, é ótimo É ótimo, você reclamando é ótimo Ah, reclamando? Você tá dizendo que eu reclamo? Não Eu reclamo? Não, amor, não tô dizendo que você reclama Ah Só que quando você deixa suas roupas Só que quando o quê? Ah, eu deixo as minhas roupas e a sua toalha Você quer falar sobre isso? Não Você vai respirar desse jeito? Ah, quando eu respiro, eu não posso respirar Você faz, você faz, você faz a sua respiração Isso é verdade, quando eu respiro fundo é tudo Você sempre respira fundo comigo, sempre É uma falta de paciência, é impressionante, viu Rodrigo? É impressionante Agora, como namoros de adolescente, aquelas coisinhas fofinhas de namorinho Bem assim, coisa mais linda do mundo Coisa mais linda O que vocês fazem assim num domingo de folga entre vocês? Fala, amorzinho Mamô Eu gosto de ficar no seu amor A gente gosta de ver séries juntos Eu não sei fazer a vozinha, mas eu amo a sua vozinha A vozinha E o batom vai borrar Sériezinha, sériezinha É, depois que, depois que tem filho, a coisa vai dar uma russada A coisa vai dar uma complicada Ah, tem que ter pressão, tá batendo Rodrigo, você é maravilhoso, eu adoro você E com muita educação, eu diria Vaza, meu irmão, quero falar com a Ágata Muito obrigada, Rocha Agora que Rodrigo sabe, eu posso perguntar pra Ágata Moreira Pegou o seu mais certo? Peguei, com certeza É o homem da tua vida? Da minha vida É difícil responder isso também gravando, né? Como falar? Tá, tá, sabe que não? Cara, eu vou te falar É a primeira pessoa que eu posso te chamar de amor da minha vida Sério? Real É O que ele viu em você e não em mim? Sacara, sacara Você realmente, eu sei, tá, eu falei com você Tem uma galera que fala assim Ah, essa galera só é bonita porque tá na TV Só que, cara, não A galera que é bonita, ela realmente é bonita Eu lembro que, né, quando eu fiz uma novela com a Paola No meu estojo tinha três negócios Nela tinha um rímel Tipo, eu precisava de três demãos de tinta E um padre Fábio de Mello Benzema e meu perando E doutor Fricks fazendo todo um trabalho de obra de arte Com a Mero Brito quebrando e ficando assustada Você trouxe essa galera? E a outra pessoa E a Paola só com rímel Eu quero saber se você é humana Já soltou um peito no camarim e disse Gente, tem que lavar o figurino Isso aqui tá complicado Não, mas já saí do banheiro Tinha gente querendo entrar no camarim Eu falei, não entra Não entra que não tá legal Ih, tava só você lá Ou tava a Renata sorrar assim O que que houve, gente? Não, tava só eu Já posso ir? Tava só eu Já achou que eram apenas gases E no meio de uma cena se cagou? Não, mas já fiz isso na cama Já fez cocô na cama? Uhum Já velha, Agatha? Já hoje em dia? Já velha Rodrigo, viu ou não? Eu pôr tudo culpa do cachorro Já acabou a calcinha em uma viagem Você virou do avesso? Já Já acabou o papel e se enxugou com uma meia? Com a meia, não Mas eu já usei outras coisas O que? Eu só uso meia Sempre com a meia? Não, eu já passei pra um sufoco Uma vez, não tinha papel Eu já enxuguei com o próprio rolo que sobrou O de... O de... O que fica? Pornô, assistes? Juro que eu vou assistir pornô depois de velha Você tem 28 anos, né? Depois de velha é maravilhosa Beleza Vocês assistem juntos? Já assistimos Rodrigo, vem pra cá contar, Rodrigo Vocês se amas são vampiros São atletas, não mortais, aleatórios Todo mundo é gato, são artistas Vocês sabem como isso é irritante pra nós Humanos De famílias extremamente medíocres É um negócio de 10 minutos Porque, assim, você é modelo Você é modelo, né? Não, mas é, poderia ser É até aquele galante feio lá Que a gente é quase capa Eu tô só no... Cara, eu vou te falar Imagina, tu fala também que eu sou feia? Mas não é não Isso que eu queria ouvir de você Que delícia Adorei a sua presença Hoje aqui no nosso programa Vocês, na verdade Vocês fazem parte Tem grandes lendas urbanas Ao redor de vocês Coisas de espelho Que você não pode falar à noite Que aparecem uns simas desse Tem gente que tem Acho que tem uns oito simas por aí São vários simas São todos vampiros Todos Eu sei, The Tires of Vampires E eu quero entender Como é que são Essas lendas urbanas simas E a Globo anuncia Essa primeira série de animação De Simas Agatha Moreira se diz frustrada Com a demora de Rodrigo Para pedi-la em casamento Abre aspas Ou fode Ou sai de Simas E vem sucesso aí É lançado hoje O novo DVD duplo Ao vivo da dupla Simone e Simas Viralha Sima Dica para a criançada São Paulo comemora a chegada De um novo parque temático O Simas Safari Cultura Orquestra Nacional Anuncia a formação De nova orquestra simasfônica E para finalizar Fiquem agora Com o grande sucesso Do gênio Djavan Teus Simais Me confundem Muito obrigada Essas foram as linhas urbanas Da família Simas